Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele é quem disse que o mais velho, afinal, era mijono. Ok? Era mijono. Então, minha família, isso aqui já não é notícia nova. Eu apenas só quero dar a minha opinião. Será que eu quero que este indivíduo governe o nosso país? Não. Eu já não quero ninguém. Ninguém desse regime para governar o país. Estava em um regime, não tem indivíduos capacitados para governar esse país. Não tem. Sabe por quê? Porque todo indivíduo que está ali tem um vício grande. Todo indivíduo que está ali foram formatados. Todos os indivíduos que estão ali são corruptos. Ok? Todos eles são. Todos eles são medrosos. Porque se eu fazer aquilo, vão me achar aquilo, vão me fazer aquilo, vão me fazer aquilo. Então, ali não tem pessoas que estão... Não tem indivíduo que está capacitado para governar este país. Até porque todos que passaram também ali eram incompetentes. Ok? Icompetentes. Então, família, nós não vamos falar por que não, ah, blá, 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 mano, não tem nada ali. Gino Carneiro, ingino Carneiro, não está capacitado para governar este país. Ele lapidou o heráio público. Grande corrupto. Fez grandes coisas... Mano, mano, eram descontribuentes para a fundação. Ou seja, é um descontribuente para a destruição deste país. Como é que vai ser um presidente? Vai ser uma continuidade da desgraça do nosso povo. A continuidade da fome. A continuidade da corrupção. A continuidade do atumismo. A continuidade de faltas de medicamentos nos hospitais. Vai ser isso. Você acha que ele vai trazer uma coisa inovadora? Esquece, não vai. Não vai. Então, mano, esta aqui é a minha opinião. Esta aqui é a minha opinião. O que Angola precisa é a mudança da governação. É a mudança de partido. É a alternância. E isso é que os angolanos precisam. É isso. E mais nada. Ok? É isso e mais nada. Então, família, não vamos vir aqui a começar a dar muito blá, blá, blá. Por que não? Coisas. Não tem nada ali. O mais velho, o menino, não vai fazer nada. Nada. Vem ali com alguns discursos. Um discurso a começar a chorar. Por que não? Em nenhuma parte do mundo houve um partido que mais fez pelo seu país a não ser o... Mano, esquece, mano. Isso é discurso para aqueles nenéns que estão a nascer agora. Isso não é para nós. Não é para os nossos cotas. Não. Isso aqui é para vocês. Isso aqui é para o que eu corrigir. É para lá, nas vossas conversas. É isso. E não tem mais nada. Não tem. Ok? Não tem. E aí, família, essa aqui é a minha opinião. Deixa para lá, aqui, a sua opinião. O que você acha acerca desse... Dessa maravilhice do regime. E também sair daqui. Porque não, o mais velho vai se candidatar pela terceira vez. Mano, não faz isso. O mais velho não faz isso. Ok? Não faz isso. Não muda a Constituição. A Constituição está lá. Está bem claro. Que não pode se candidatar pela terceira vez. Não pode. Ok? Então, minha família, é isso aqui. Essa aqui é a notícia de hoje. Minha opinião. O que vocês acham? Comentem ali na descrição, por favor. Nos comentários, aliás. E também vão na descrição. Nós já estamos no Facebook, Tik Tok. Já estamos também no Instagram. Ok? Já estamos ali a fazer barulho. Até no Twitter também estamos lá. Mas principalmente no Facebook. Me siga lá no Facebook. Siga lá naquele like. Lá também tem vídeos, imagens, coisas informativas. Ok? Let's get it get it pop! A CIDADE NO BRASIL